Fernando Diniz, como que você avalia hoje o trabalho do técnico do Fluminense? O que eu vou falar pra você, eu falei pra ele. Ele é bom treinador, mas ele é um pouco nervoso. Como assim? Agora mesmo teve um jogo aí que ele fez um gol contra e falou um palavrão. E sabe que televisão, rádio, quer pegar onde você erra. Ele já tinha falado com um jogador do Palmeiras, ou do Santos, que ele trabalhou, que ele chamou o rapaz de... Perninha. Tieti. É. É o Tieti que tá no botão. E agora ele falou um palavrão, quer dizer, ele é bom treinador. Eu falei pra ele. Você acha que ele tem chances de ir pra seleção? Ele tem sido colocado como um técnico provável pra seleção. Não sou eu que tenho que analisar. Mas eu acho que na vida você tem que ter currículo. Você acha que nem ele não tem currículo pra ser técnico? Não sei. Mas se o João fosse presidente da CBF? Você chamaria o Fernando Diniz? Ainda mais que ele tem quatro anos depois da Copa do Mundo. Eu acho que ele tem que se... Se tu já pensou numa Copa do Mundo, se ele xingar uma pessoa e o mundo ver, tá certo? Tá. Tem que se controlar. É a origem de todo cara que é bom. E tem que ter o aspecto dele. Ele não gostou, mas ele se segurou. Ele não engoliu. Guarda. Os grandes sábios japoneses, eles só olham pra você. Ele tá feito até a faca, mas ele não expõe nenhuma reação. Você joga pôquer? Joga só buraco. Também. O cara lê nos seus olhos o que você tem. Exato. O cara lê. Então você não mostra a reação. Mas é bom treinador. Pode um dia chegar lá.